Com muito orgulho que registro a inauguração, na quinta-feira última, do Cinturão Digital do Ceará, o chamado CDC, uma cerimônia realizada no Palácio da Abolição, que foi presidida pelo governador Cid Gomes, com a presença do ministro Aloysio Mercadante, que é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. A cerimônia, seu presidente, foi compartilhada em tempo real pelo Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, pelo posto da Secretaria da Fazenda, em Tianguá, e pelo Liceu de Banabuiú, com imagens do radar meteorológico da cidade de Kixeramubi. O CDC é a maior rede pública de banda larga do Brasil e um modelo que serve, inclusive, para outros estados brasileiros, com uma infraestrutura de 2,6 mil quilômetros de fibra ótica instalada no meu estado do Ceará. Ele nasce com a missão de unir nós das 184 cidades cearenses e, nesta etapa inicial, já interliga 53 municípios que abrangem 85% da população urbana do meu querido Ceará. Os benefícios dessa realização pioneira são de grande significado, tanto do bom de vista sócio, econômico e administrativo. Em primeiro lugar, o sistema vai permitir a todos os cearenses se comunicar e acessar em alta velocidade serviços públicos com aplicações de telemedicina, vigilância, monitorização de transporte de carga e vigilância preventiva, entre outras, a partir de telecentros, praças, escolas e comunidades. Em segundo lugar, Sr. Presidente, funcionará como alavanca estratégica de crescimento econômico. O Governo do Estado, mediante processo licitatório, chamará empresas provedoras para partilhar da infraestrutura e da capacidade instalada do CDC. A iniciativa contribuirá para fortalecer, perenizar e interiorizar este excepcional momento experimentado pela economia do meu Estado, o Estado do Ceará, com a atração e criação de novos empregos através de novos empreendimentos. O Governo do Estado, em segundo lugar, o Governo do Estado, o Governo do Estado,